A Adriana é filha do seu Macir, mas apesar da tradição de família, não mora mais no terreno que foi deixado pela bisavó. Adriana, mas ainda assim você não conseguiu sair aqui da rua Belo Horizonte. Como é que foi isso? É, porque eu já moro aqui já tem 37 anos, né? Então, assim, a minha família toda tá aqui. Apesar da minha mãe já ter falecido, mas tá a família toda aqui, então, preferi ficar aqui mesmo. E depois de todo esse trabalho de pesquisas realizados aqui na Embrapa, é que entra o trabalho do setor de transferência de tecnologia. Beth, como que os resultados obtidos aqui chegam ao produtor rural? Bom, esse é o nosso grande desafio. Fazer com que as nossas tecnologias, produtos ou serviços cheguem às propriedades leiteiras, que hoje se somam mais de 1 milhão e 300 mil, distribuídas por todo o país, em todos os municípios. Então, nós precisamos de parceria para fazer com que isso dê certo. É a parceria da assistência privada, da assistência pública, por meio de mater, cooperativas. Então, o que a gente faz é capacitar os técnicos dessas cooperativas, os técnicos da EMATER, para que eles consigam levar esse conhecimento até o campo. Por que esse lugar é tão especial para o senhor e também para o clube, né? Bem, eu vou começar dizendo para o clube. Foi a primeira edificação construída aqui, no novo esporte clube, vou dizer assim. E foi a primeira piscina suspensa construída na América do Sul. E isso é devido ao fato de que, naquela ocasião, Juiz de Fora era muito sujeito a enchentes do rio Parabuna, que passa aqui atrás. Então, para evitar que a piscina fosse prejudicada, foi construída, então, suspensa como ela é hoje. E para mim, em particular, porque aqui foi que eu comecei a minha carreira de atleta. Embora hoje, aos 81 anos, não haja como comparar uma coisa com outra, mas eu fui atleta começando aqui como nadador e depois passando para outros esportes. A forma que o senhor aprendeu a nadar foi bem curiosa, né, senhor Walter? Foi. Eu tinha poucos dias de frequência aqui na piscina, quando um cidadão me chamou ali naquele cantinho, eu vi perto da raia 6 e perguntou, ô menino, você já sabe nadar? Eu falei, não, estou aprendendo. Ele falou, então você vai ver como aprende rápido. Eu me pegou pelo braço e me jogou dentro da água e eu comecei a me debater, me debater e acabei saindo. Não morri como vocês podem ver hoje. Então, ele falou onde eu falei que você ia aprender a nadar rapidinho. E como é que o senhor chegou aqui no esporte clube? Bem, meu pai comprou o quinhão porque era um fato inédito na cidade. A cidade não tinha uma piscina olímpica como o esporte construiu. Era, na maioria deles, delas eram açudes aproveitados para nadar. E aí, isso aqui, então, era um chamarisco. Era um fato inteiramente novo, que despertava mesmo a atenção e a vontade da gente nadar naquela água clarinha, linda. E agora a gente conversa com o senhor Leopoldo, que é o presidente da Mocidade Alegre de São Mateus. Senhor Leopoldo, como foi reviver essa tradição da Mocidade de São Mateus? A Mocidade de São Mateus, ela estava parada há quase 20 anos. Então, nós, fazendo viagem em Guarapari, na praia, resolvemos voltar com a escola. Isso tem 10 anos. A gente vê que aqui a Mocidade vai na força de vontade, né? Porque, se chover aqui, não tem ensaio. A quadra é aqui mesmo onde a gente está. Aqui, a gente até pede a colaboração lá de cima, da turma lá de cima. E os ensaios aqui? Enche? Muito concorrido. Os ensaios aqui, pode-se dizer, está incluído entre os mais concorridos da cidade. Porque fica lotada a quadra aqui e a rua. Gente aqui do bairro Dom Bosco, Teixeira, Cascatinha, Santa Cecília, Mundo Novo, é muita gente. A comunidade, então, acolhe a Mocidade aqui de São Mateus? E o Moro Geral, sim. E o Moro Geral, sim, porque é a única escola que tem aqui nesse vale, né? Nessa região todinha, que é abrangida, nesses bairros que você tem aqui. É a única que tem. E além dessa capacitação, existe algum outro tipo para que essas pesquisas cheguem ao produtor? Nós temos tentado inovações na área de transferência de tecnologia, pensando, inclusive, na sucessão no campo. Nós estamos muito preocupados do jovem se sentir atraído para ficar e permanecer na atividade do pai dele. Então, nós criamos com isso uma rede social, porque a gente sabe que essa geração é muito ligada a computador, a celular. Nós estamos com uma rede chamada Happy Late, que é uma rede de pesquisa e inovação. Além disso, nós pensamos em disponibilizar computadores ou formas de acesso digital a quem não tem. Então, nós criamos os tótens, que são terminais de autoatendimento e que eles têm inseridos dentro dele todo o conhecimento da Embrapa. Mas um conhecimento adaptado ao nível das pessoas que vão acessar. Então, nós sabemos que tem pessoas com níveis de letramento diferenciado. Então, nós estamos colocando várias formas de estar colocando conhecimento dentro do tótem. Por exemplo, em vídeos, em cartilhas. E na época que o senhor era atleta aqui do Esporte Clube, o senhor chegou a participar de vários campeonatos, até campeonatos mineiros, não é verdade? Sim. Eu, quando parei de nadar, eu fui jogar vôlei. No tempo que baixinho ainda tinha vez. Porque hoje, nem para gandula a gente não serve. Mas o Esporte teve ótimos times de vôlei. Fomos bicampeões do interior. Na minha época, depois, ele foi outras vezes campeão, inclusive uma vez campeão mineiro. E além da piscina, qual o outro lugar que o senhor mais gostava de frequentar aqui no clube? Então, eu vou dividir em duas etapas distintas. A primeira, quando eu ainda era bem garotinho. Embaixo dessa piscina pequena que ali está, lá embaixo, tinha um salão grande e onde a gente dançava ao som de uma eletrola e a gente ficava ali dançando. Depois, com o crescimento, com a chegada de mais anos de vida, passei a frequentar muito a sede, que era o epicentro social do Juiz de Fora. Os carnavais realizados ali na sede foram monumentais. E, ainda na parte esportiva, as quadras de tênis, que eram aqui ao lado. E é daqui, do alto da Rua Belo Horizonte, que o Mosaico de hoje se despede. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau! E é aqui, nessa casa de vegetação de onde saem pesquisas que fazem da Embrapa referência mundial no setor da agropecuária, que a gente se despede de você. Tchau e até a próxima! E depois de conhecer a vida e a trajetória profissional de Walter Monachese, eu me despeço de vocês aqui do Esporte Clube. Um grande abraço e até a próxima! Lá nesse lugar amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. E aí E aí E aí Tchau!